Eu pude ver que muitos não gostam de mim, mas e daí eu também não gosto de muitos Sei que a inveja não me impede de sorrir, por isso a gente rica e isso deixa os bicos malucos E o tempo foi passando, e durante uns anos eu sempre acreditei que ia mudar Mas é vários secando, pra nada pra nós dar certo, mas eu tenho fé que vai dar Se for pra ficar rico, vou ficar rico de humildade, vou levar pra minha favela O certo e minha simplicidade, mas sem simpatia, que é foda essa realidade Seja o certo pelo certo e transparência com a verdade Tô na bala, pra ninguém tirar de parasita Tô no meu corre louco e não sou mais desgosto pra família Só mudei a correria, vou andar sem tropeçar E quem sabe daqui uns tempos, quando tudo melhorar e se mudar Vou lançar um foguetão bacana Imagina meter mala de lançamento da ronda Sei que sonho é bom, e nunca é tarde pra realizar Então vamos buscar e deixa os bicos pousar Então deixa falar se nem nasci pra agradar Só quero juntar dinheiro e se pá, me aposentar Sei lá, eu pude ver que muitos não gostam de mim Mas e daí eu também não gosto de muitos Sei que a inveja não me impede de sorrir Por isso a gente rica e isso deixa o bico maluco O bico maluco O bico maluco